Olá a todas! Hoje vou fazer os brincos que tanto me pediram. Vou fazer estes, assim, em dourado. Muito bonito. São iguais, dos dois lados. Aqueles que mostrei no vídeo são estes. Mas eu não gostei destes picós aqui, como ficaram. Então decidi meter, em vez dos picós, estes miçangas. Acho que ficam melhor. Não sei. Depende do gosto de cada uma. Se vocês não quiserem nem as miçangas, nem estes picós, não façam. Façam simplesmente, depois eu mostro. São dez nós. Então vou utilizar esta linha dourada. Marca. Está aqui a marca. Conseguem ver? Depois estas miçangas, assim. Mais esta no meio. Como sempre, a agulha de crochê. A agulha normal. Precisamos deste trabalho. E etc. Vamos começar. Para começar. Para pôr a linha na agulha. Vou precisar. Um bocadinho de linha. De costura. Vamos pô-la na agulha. Assim. Agora esta que passamos por dentro. Está assim. Agora puxamos. Magia. Vamos precisar de pouca linha. Põe uns 20 cm. Assim deve chegar. Assim. Pouco. Vamos fazer o início. 17 nós. Pronto. Aqui tenho os 17 nós. Agora. Vamos fazer oito picós. Com intervalo de três nós. Ou seja. Fazemos assim um picó pequeno. E mais três nós. Um. Dois. Três. Agora. Oto picó. E assim. Aliante. Até fazer oito. Um. 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 Assim, tem que caber esta minha sangue aqui dentro, ou seja, assim está bom. Vamos virar o trabalho para ficarmos com os picôs do lado direito, agora vamos fazer a nota de segurança e vamos começar no início, vamos fazer 6 nós. Aqui temos o sarinão, tiramos, viramos o trabalho, fazemos a nota de segurança. Como é que isto se chama, eu nunca soube, é em português? Não faço ideia como é que se chama, sei que em inglês chama-se Jane. Mas em português não sei, devia saber, não é? Ok, vamos continuar. Agora vamos fazer um círculo com 5 nós. Temos aqui os 5. Agora vamos juntar este picô. Assim. Agora vamos fazer os outros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiremos tudo e fechamos num círculo. Fica assim. Agora viramos o trabalho, fazemos o nó de segurança. Continuamos com 7 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se alguém souber como é que isto se chama em português, digam nos comentários. Que depois saiba para a próxima. Tiramos. Viramos o trabalho. Fazemos o nó de segurança. Continuamos com o outro círculo destes. Assim. Agora até o penúltimo picô. Até este daqui. Vamos fazer círculos. Depois estas coisas com 7 nós. E assim dentro. Vou mostrar mais uma vez o círculo. Fazemos 5 nós. Agora vamos fazer este picô. Fazemos mais 5. Fazemos mais 5. P5. Tiramos. Fechamos no círculo. Viramos o trabalho. Nó de segurança. Fazemos outra vez. Isto com 7. 7 nós. Depois outro círculo. Outra vez 7 nós. Blá, blá, blá. Até chegarmos aqui. Fazemos isso até aqui. Aqui fazemos o último círculo. Depois aqui. Vamos fazer uma com 6. E vamos juntá-la aqui. Mas eu vou mostrar esta parte. Vamos ao trabalho. Já tenho aqui os 7 círculos. Então vamos ver. Agora vamos fazer os 6 nós. 6. Tiramos. Agora vamos juntar este picô que temos aqui. Estão a ver? Esta linha é difícil. Está aqui. Pronto. Aqui temos. Aqui temos. Pronto. Pronto. Agora. Fazemos. Um nó. Outro nó. Para ser mais seguro. Assim. Agora, passamos aqui no meio deste círculo, aqui, estão a ver, passamos a agulha, estamos aqui no meio do círculo. Agora, vamos pôr a miçanga maior e vamos passar aqui pelo meio do outro lado. Temos a miçanga no sítio. Agora, passamos para trás, assim, pelo miçanga. Passamos aqui para trás, também pelo círculo, assim, para trás. Estamos aqui. Agora passamos outra vez pela miçanga, até ao outro lado. Agora vamos esconder a linha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, aqui temos... Assim... Agora tiramos daqui... Cortamos esta... Assim... E também escondemos... Vão-de-vos a dizer aqui... Em baixo... Aqui nestes... Pronto, já volto... Agora vamos para a segunda parte... A segunda parte precisamos de pouca linha... Uns 10 cm... 15 cm... Eu vou deixar assim... No caso, falta... Mas antes disso... Precisamos de colocar... 5 miçangas... 6... São 6... Temos aqui... 6 miçangas... Agora... Vamos começar... A segunda parte... Para a segunda parte... Se vocês quiserem... Mas eu prefiro... Assim... Agora passamos a agulha... Por aqui... No meio deste círculo... Passamos a agulha... Deixamos a linha... Que a agulha... Que vamos precisar... Vai ficar assim... Agora... Fazemos... 5 nós... 5... 8... 8... 9... 9... 10... 9... E fazemos... E fazemos... Mais 5 nós... Já temos aqui... 1... 2... 3... 4... 5... Aqui temos... 5... 1 miçanguinho... Mais 5... Se não quiserem... Nem picó... Nem miçanga... Não façam nada... Façam apenas... 10... 9... Pronto... Agora... Tiramos... E... Passamos... Outra vez... Aqui... Assim... Ajeitamos... Para dar do tamanho que nós queremos... Assim... Fazemos o nó de segurança... Continuamos... Vou mostrar outra vez... E depois... Façam... Mais 5 nós... 5... Agora... Vou colocar no miçanga... E... Mais 5... 1... 2... 3... 4... 5... Tiramos... Outra vez... Passamos... Outra vez... Aqui no meio... Ajeitamos... Ajeitamos... Assim... Fazemos outro monte de segurança... E continuamos assim... 6 vezes... Até aqui... Já volto... Já fiz... Já incorporou as 6 miçangas... Agora... Fiz os nós... Para estar mais seguro... Vou esconder as linhas... Colocar... Esta coisinha... E... Acabo o brinco... Volto para vos mostrar... O resultado final... Aqui... Está... O resultado final... O brinco... O brinco... Vem já os dois... Pronto... Se gostaram do vídeo... Metam like... Subscrevam o canal... Para verem mais vídeos... E até a próxima... Obrigada...